Santa Clara foi pauta de reflexões online hoje envolvendo integrantes da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco. A articulação se prepara para o encontro virtual com o Papa Francisco em outubro deste ano e está na expectativa por um provável encontro presencial o ano que vem. E agora nós estamos na eminência de um grande encontro com o Papa Francisco no dia 2 de outubro, de modo virtual, que todos poderão acompanhar. Santos normalmente são referências, né? De que forma Santa Clara pode ser? Ela sempre buscou esse encontro fraterno entre os seres vivos e uma opção radical de viver uma vida na partilha. A Santa Clara, contribuindo com a fraternidade que São Francisco cria, ela constrói um espaço que configura uma nova proposta de vida, que tivesse uma outra relação entre os irmãos e as irmãs que conviviam dentro do mosteiro lá com ela. E isso para nós hoje é uma grande inspiração porque nós temos uma realidade extremamente sofrível, de desemprego, de desigualdade, e o ideal de vivermos fraternalmente pode inspirar uma economia da fraternidade, da solidariedade, não marcada pelo lucro, pela competição, mas marcada pela partilha. E isso, Clara, nos inspira. E uma outra inspiração, Paulo, é a inspiração da mulher, que Clara foi. Porque hoje as mulheres na nossa sociedade não têm um espaço de protagonismo, ou ainda lutam para conquistar esse espaço. Alguns espaços já conquistando, mas sempre com a voz. E uma outra economia nesse mundo não vai ser protagonizada só por homens, precisa ter as mulheres. A energia no seu lugar é maravilhoso,